Fala aí galera, bem vindos ao nosso décimo quarto episódio E antes de começar galera, eu quero fazer uma observação aqui No nosso último episódio, teve um problema na gravação aí, no décimo terceiro episódio No episódio anterior, teve um problema na gravação Eu não percebi isso, eu não consegui perceber durante a gravação Só quando eu estava editando o vídeo, foi que eu percebi que estava travando Eu acho que travou quase o vídeo inteiro, só um começo ali que ficou boa a gravação O problema foi na realidade, foi na placa de captura aqui Na minha placa de captura, e é uma das melhores do mercado Custou caríssimo aqui, eu não sei qual foi o problema Mas o fato é que ocorreu esse travamento aí, quase que o episódio inteiro Se eu não me engano só, até o início do primeiro jogo que foi contra o Internacional Eu já deixo aqui o resultado, saiu 2x1 A gente começou perdendo de 1x0 O primeiro gol do Internacional, até o primeiro gol, acho que se eu não me engano não estava travando ainda Deve vocês perceberem aí A gente conseguiu a virada e estreamos também na Copa do Brasil contra o Cruzeiro Ganhando de 1x0 do Cruzeiro Eu não sei se o sistema da Copa do Brasil é jogo de ida e jogo de volta Ou se é igual lá na Alemanha, que só é um jogo e acabou Já passa para as quartas, para as oitavas e aí por diante Não sei se eles vão seguir a risca igual que é aqui no Brasil Que tem a ida e a volta Ou se vai ser somente um jogo como acontece lá na Alemanha, por exemplo Mas o fato é que eu fiquei muito chateado aí Porque põe todo um trabalho a perder, né Desde o primeiro episódio aí que a gente está gravando Aí chega no meio da temporada Aí acontece isso, né Esse problema no travamento Espero que esse episódio não tenha esse problema, né Porque se é na placa Vai ficar tendo toda a vida esse problema E se acontecer isso novamente Eu vou procurar outra forma de gravar Não sei como é que eu vou fazer aqui Mas eu vou ter que procurar outra forma de gravar Então já vamos aqui para o próximo jogo é contra o Grêmio Vamos aqui olhar essas mensagens E a gente já tem que trazer um atacante, velho Não adianta, vocês me deram vários nomes aí Mas todos ou são desconhecidos E a de Turica é um de ponta Ou são muito caros E aí não tenho condições de contratar Então recebemos uma proposta Não aceitaram, né O cara aceitou uma proposta Pelo nosso atacante Vidigal Nós aceitamos Demos a proposta e eles aceitaram Então vamos esperar chegar o dinheiro aí Para a gente tentar contratar esse A2 Ou senão o Borja, né Vamos, vamos Vamos já mandar uma proposta pelo Borja aqui Vamos mandar uma proposta para o Borja E ele é um cara de ponta também Esse Borja é novo, né O Aduro já é velho Então é melhor a gente contratar esse Borja aqui Ao meu ver Sobre compra, vamos lá A gente já tentou uma vez Disseram que não tem intenção de liberá-lo Porque chegou a pouco tempo no clube Então vamos mandar aqui uma mais alta Ele vale 6 mil Vamos mandar 9 mil 9 milhões, aliás, né Sempre eu cometo esse erro aí De estar falando mil Vamos mandar 9 milhões 3 acima do que ele vale Porque realmente a gente tem que contratar um atacante E os 3, 2, 3 que sobrar aí Ou que a grana que entrar do outro A gente contrata outro Se der para contratar outro A gente contrata Se não der Esse Munir aqui Mas ele está emprestado Não tem como também Então vamos lá para o jogo contra o Grêmio Para não ficar extenso Espero que esse episódio Não dê o mesmo travamento O mesmo problema que deu no episódio anterior Vamos conferir aqui A tabela de classificação A gente está em segundo Com o mesmo número de pontos Do primeiro colocado Que é a ponte preta E a gente vai jogar agora Com o Grêmio Que ele está em 15º colocado Está lá embaixo Na parte de baixo Então é uma boa Boa hora aí para a gente conseguir Ultrapassar o primeiro colocado Torcer para que eles percam também, né Já vamos lá para o jogo Aqui, será que não vai confundir? Não vai não E... Fidigal Estão bem cansados Os nossos zagueiros aí Mas vamos lá Estamos jogando fora de casa No Beira Rio Se eu não me engano Na Arena do Grêmio Beira Rio É o do Internacional Jogando na Arena do Grêmio Vamos torcer aí Para mais uma vitória da gente Galera, já deixem um like aí Desculpa o episódio anterior Não foi culpa minha Foi culpa da placa de captura E olha que ela é uma das melhores No mercado aqui, hein Já deixem um like aí, galera Para ajudar nosso vídeo Nosso canal a crescer E já se inscrevam também Para não perder os próximos episódios Vamos lá Vamos começar o jogo aqui Ah, juiz O cara escorou, rapaz Sobe Tira daí Escanteio Sempre é perigo aí Porque tem Pode ter um pênalti E alguma coisa Que eles Marcarem a falta inexistente Mas o goleiro Pegou Sai lá, goleice Isso aí Velocidade, velocidade Põe a velocidade Um cara de velocidade aqui Se fosse o Borges aqui Ah Tocou errado Mas deu certo Aí Olha o cara passando aí Faz o primeiro Faz o primeiro, porra Chuta, caralho De primeira, porra O cara esperou Não pá Não, o cara vai Vai de dois Boa Isso aí Já sai Vai na velocidade E se ele tiver Velocidade Quem vem, quem vem Passa, porra Isso Vai, vai O cara toca Para o jogador dele Ele fica Levanta Rapaz Meu Deus Vai, vai, vai Passa, passa, passa lá Esperando Mas não passa Deu certo Deu certo Deu certo Chuta, porra Boa Na trave Pegou Pegou meio sem ângulo Aí Mas Quase o gol Quase o primeiro Por cobertura Mas Mas Rapaz Quase Quase o primeiro gol Se tivesse com ângulo Um pouco melhor ali Daria para pegar Daria para ter feito o gol Mais uma chance Volta Trabalhar Aí Quem vem, quem vem Já era para ter entrado um aqui Isso Deu certo Bate Boa 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 Isso Faz o gol, porra Rapaz Os caras entregaram o gol Aí O cara perdeu Chutou no No meio do goleiro Chutei colocado Mas o negócio é para o cara Que não tem habilidade Olha Ainda dá um cabeceio Desse Vamos lá Ele está jogando melhor Nós estamos jogando melhor Aqui Fora de casa Mas a gente está jogando melhor O cara lá em cima O cara já percebeu Na hora Opa Saiu com bola Aí é nossa Calma O meio aí O cara passando aí Já lança Isso De volta Se ele acertasse Era muito bom Se ele tivesse qualidade Aqui não passa Aí passa dois Aí Aí é Aí deixar aí Fazer gol Para eles Aí escapa um aí Escapa por dentro Aí Quem vem Isso Vai lá galera Amando aí Isso Corta Vai porra Vai ganha 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 Não quer não ganha Sem condições Sem condições de jogar Não ganha um no corpo Aí deu certo vai Isso Experimento Boa porra Boa cara Tem que chutar 40 minutos aí Belo chute De fora da área Vamos fazer um de cabeça Que a gente não fez ainda Calma 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 Ganhou vai Quem vem Saiu bem Faz o gol Pênalti 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 Juiz Pênalti Claro Velho Por trás Aí Caralho Ah gole Mais um jogo Que a gente finaliza mais E acaba não fazendo gol Olha aí Passa da bola Passa doida a bola Passa batido Dois Dois caras Vamos lá Vamos lá Quem vem Deu certo Deu certo Vai lá Vai lá Ganha Mais um Jogamos o primeiro tempo Melhor Eles não deram um chute Deram um ou dois Figueirense ganhando Vamos ver a estatística Aqui Olha isso aí Sete Sete chutes Quatro por gol Contra um Foi o que eu falei Um chute Eles deram Passa de bola maior E pressão no passo maior Da gente também Tudo maior A gente joga bem Mas o gol não sai É foda Você jogar bem Saber que Está jogando melhor E o gol não sai Os caras tudo cansados Esse regalito aqui E o volante E aqui Esse Esse cara faz função de meia Esse vila Então vamos pôr ele A gente joga melhor Não ganhar o jogo Não deixa o cara Passar não Isso Quem passa Deu certo Deu certo Deu certo Faz o gol Faz o gol Boa Boa Eita Chegando Tava Tava Eita Ele Ele Boa Tudo goleiro Colocado Fazer uma zero Vamos segurar agora Não dá bobeira aqui Pra eles não deixarem eles empatar Isso aí Sai aí, com velocidade Isso, garoto Quem vem, quem vem na lateral Vai, 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 vai O cara não percebeu que eu ia tocar pra ele Vai, 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 vai Não deixe escapar não, não deixe escapar pra lateral Porque esses caras tem velocidade E a defesa da gente não tem velocidade Quem vem, quem vem Quem vem me ajudar Caralho, vocês viram isso Isso aqui é sorte de time que vai ser campeão Isso aqui é sorte de campeão Vai lá De novo, de novo Isso Ganha Cruza Faz Caralho Chegou, não chegou um pra cabecear Cruzei pro vago Isso, vai, vai Ganha, porra Ah, não deixa não Passou por dois Sacanagem Caralho Deixa eu pegar de primeira Se liga aí, Zaga Tá dando moleza aí, pô Final do jogo Tá se aproximando aí Não vai perder esse jogo não Vai, 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 pô Negão, negão Não tem uma velocidade aí Sai na boa Ai, ganha Tira daí Tira daí, pô É nosso Vai na lateral lá Não vem um Aí é perigo Porra, goleiro Você leva um gol desse, cara Os caras sem ângulo, velho Deixa o ângulo seu, goleiro Ai, mano O jogo ganha, cara Frangueiro da porra Porra Ó, o gol, o cara não fecha o ângulo dele O Zagueiro tá fechando o ângulo cruzado aqui, ó O cara estuda no ângulo do goleiro A porra leva um gol Porra do goleiro Essa porra desse Dennis Frangueiro pra caralho Afundou o São Paulo aí No Campeonato Brasileiro Essa porra desse Dennis aí É isso aí Fica pensando Como é que a porra leva um gol desse, cara Porra, velho 85, velho O jogo ganha Agora não tem mais como, não Vamos ver se a gente tem ainda como ganhar aqui Tem, não Quando chega 85 A pressão é grande da área aí Não tem como chegar, não Se eles não ganharam esse jogo Olha, olha Vamos ganhar Culpa desse frangueiro Fez mais que a obrigação agora De pegar essa bola aí Sua, frangueiro Olha o que ele faz, o corno Porra Vamos perder essa porra desse jogo Quer ver o juiz Acabou, acabou Contra-ataque da gente Ele acaba O jogo ganha Perder de empatar Essa porra Essa merda Duas chances tiveram Durante o jogo todo Porra Não foi oito caras nenhum Finalizaram oito vezes caras nenhum Olha aí, velho Se lascar, porra Eu fico puto Eu quero ganhar o jogo Ganha A porra do goleiro Leva um gol desse Num ângulo dele Só eles ficarem em pé Eles tinham que pegar essa bola Ah, é jogo de ida e de volta Olha aí Ele ganhou o primeiro jogo De 1 a 0 do Cruzeiro Então é ir de volta É o mesmo esquema aqui Do campeonato Do Copa do Brasil Não é igual lá na manhã não É igual aqui mesmo no Brasil Ainda bem que eles fizeram igual, né Porque já não basta Os elencos estarem Todos desatualizados aí Todos genéricos Mas vamos lá Chegou uma mensagem aqui Vamos ver se eles aceitaram O propósito que a gente fez Pelo Borja Aqui é da base Vamos ver o relatório da base Aqui o que eles acharam O que é que é isso 17 anos Eu vou contratar esse cara aqui Esse aqui eu já vou liberar Vou liberar Eu só vou contratar acima de 90 Se for muito bom mesmo Esse aqui eu vou contratar Esse aqui eu vou liberar Vou liberar Também vou liberar Vou liberar Só contratamos dois Desse aqui eu ia até contratar Mas não vale a pena também não Porque ela é muito nova Chegou outro relatório aqui É o mesmo, né Teresse comandar a seleção de Camarão A seleção não vou comandar Nesse por enquanto É, a Duris Não chegou o dinheiro da venda Do Vidigal pra gente ainda Borja, não aceitaram Ofereci 10 milhões O jogador acabou de transferir Ofereci 9 aliás Vamos oferecer 10 Vamos oferecer 10 milhões Ah, já chegou o dinheiro da Então vamos aqui no Adores Já chegou o dinheiro da venda do Vidigal Vamos oferecer aqui Eles pediram 20, né Vamos oferecer aqui 15, né Contra esse cara é bom É 35 Apesar dele Vai ser jogado só uma temporada Eu acredito, né Já tá com 35 anos Mas vamos lá Contratar ele de ponta Tem um overhaul de 83 É conhecido pra caralho Lá na Europa, né Na Espanha Negócios são pra vender Ah, chegou agora a grana A Duris a gente já mandou outra proposta Vamos jogar aqui com o Cruzeiro O jogo de volta Vai ser lá na casa deles, né A gente conseguiu ganhar de 1 a 0 O primeiro jogo Vamos fazer a substituição aqui Os caras estão mortos aqui na zaga A gente não tem lateral Tem esse aqui Zagueiro Vamos colocar esse Só tem um zagueiro Então a gente tem que escolher aí Quem que a gente Não, deixa o centurinhão Porque é um jogo importante aqui Da Copa do Brasil, né O placar agregado lá Tá 1 a 0 pra gente E vamos pro jogo Deve ser no Mineirão Esse jogo aí, né Casa do Cruzeiro Vamos lá Tá noite, né Tá no Mineirão aí Se a gente fizer um gol aí Já é vantagem pra gente E a gente não tomou gol em casa A gente fez um gol E não tomamos gol Até 2 a 1 aí Serve pra gente aí Se a gente perder Mas vamos fazer tudo pra ganhar E outra, cara Já chega uma grana aí Já ajuda À medida que a gente vai passando De fase aí Na Copa do Brasil Vai chegando grana aí Pra gente Então já ajuda Pra gente fazer Essas contratações aí É pouca, né Mas É pouca, mas ajuda Isso Vamos lá Quebrou o jogador Saiu bem Vai Faz, pô Boa É isso Vamos lá Vai, 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 vai Pronto Agora a gente Pode levar 2 gols aqui Ainda Pode sofrer Aqui 2 gols E mesmo assim A gente classifica Que a gente tá fazendo Um gol fora de casa Calma Aí, ó Ah Muito ruim O passo Sobe Sobe Boa Sobe Boa Zaga Zaga Tá tirando tudo Aí Esses goleiros É um Deus nos acuda Tá louco O bicho Não passa segurança De jeito nenhum De onde o cara chuta E já ia levar o gol Se fosse pro gol Só se foi na trave Atenção aí Vai lá Sobe Machucou já O cara Espera a bola sair Aí O cara machucou Vai, vai, vai Boa Vai, vai, vai Não deixa não Isso Vamos ver quem foi Que machucou aqui O atacante É o único Que a gente tem Vai ter só esse chavinha aqui E o Dalinho, velho O melhor que a gente tem É o Dalinho Tem que contratar um atacante Não adianta Temos que contratar vários Tem que contratar no mínimo dois Aí pra poder dar conta aí Do restante do campeonato Tem a Copa do Brasil também Boa Saiu bem, vai Olha o cara lá Isso Não consegue Ai, pô Fora Estão pressionados aí Estão com uma pressão grande Pra poder ganhar Fazer o resultado Pelo jeito Não vai fazer, né Foi fato Pra você que ele não ia dar Jogar dentro da área lá Sobe Boa Bom cabeceiro aí Se fosse pro gol Eu acho que era gol Ele já tava batido aí Vai, vai, vai Ganha isso Quem vem Quem vem Por cima Isso Bom passe Viu bem demais Aí fez merda, né O cara jogou demais O cara Ah Primeiro tempo acabou 1x0 pra gente A gente vai encaminhando aqui A classificação da gente No placar agregado Tá 2x0 Olha lá E vamos fazer as substituições aqui Vamos ver quem é que a gente pode tirar Esse aqui tá muito cansado Os volantes Já vamos pôr aqui o Amaral Não, pôr o Vila Não, pôr o Amaral Deixa o Amaral Porque deixa o Vila descansar aí E aqui no meio Vamos pôr esse Cruz aqui Deixa os caras descansar O restante aí A gente já fez as três substituições A primeira foi no primeiro tempo Que tava machucado o jogador E as duas agora Vamos pôr os caras mais fracos aí pra jogar Poupar os titulares Os melhores O restante do campeonato aí Vamos tentar aqui segurar esse 1x0 Ou ampliar mais Fazer mais, né Quem entra, quem entra Afastaram de todo jeito De todo modo Estão muito pressionados aí, né Quem vem Aí já foi falta na gente Calma Olha aí o cara escapando aí Não pode perder uma bola dessa aí Tá, mas vamos tocar a bola aí Vamos esperar o jogo O tempo passar O cara entra nisso Cruz Faz o gol Quase a gente faz O cara saiu Mergulhou de peixinho, né Vou tentar um de cabeça aqui Tá saindo fraco Cabeceio Ah Deixou o cara entrou Infiltrou Legal aí Agora tu defende, né Tem que pegar Não pegou outro por quê Lá no jogo Contra o cara lá Empatou Contra o Grêmio Tem que pegar contra o Grêmio Foi mais fácil que essa E você não pegou E agora tu pegou Vai Isso Cusa lá Cusa lá Ai, cabeça Fazer um gol de cabeça aí E eles pressionados aí Jogaram mais uma vez pra fora Aí o cara aí Calma Isso Quem vem Chuta daí Risca Sem ninguém Tem que chutar mesmo Aí ele não pega não Ele consegue pegar Pegou aí Baixa daí Isso aí Isso aí Não perde aí Acerta esse passo Esse cara erra muito passo Boa Que zagueira aí Também servido De zagueira E titular Mas tá faltando Pra substituir Reserva Quem vem Quem vem Isso Já sai aí Ih, deu certo Deu certo Pênalti Ah, aí sim Eu tinha que dar um pênalti Pra gente Mas expulsa logo aí Era o último homem Tem que expulsar Tem que expulsar Era o último Só da amarelo Torcida aí Já desanimada Desacreditada Vamos partir Lá pro pênalti Né E é gol Uuuh E a gente praticamente Sela a classificação Aí tá 3 a 0 Vamos passar a jogada Fora de idade A torcida Pouco aí Mas Presente O goleiro ficou no meio do gol Esperando a bola A gente conseguiu Pôr no campo direito Deu E mandar pra rede Sacramentar Aí a vitória Passamos pra próxima fase Uma bela vitória O jogo tá se aproximando Ao final aí Já a 80 Mas ainda tem jogo Nada é impossível aqui Esse FIFA aqui É muito traiçoeiro Mas mesmo Mesmo que eles façam Três gols aí Que eu acho que é impossível Mesmo assim Eles não Não conseguem classificar Eles teriam que fazer Um 4 aí 4 Ganha de 4 a 2 Pra poder classificar E a gente tá jogando Bem demais A zaga da gente Impecável Esse aí Foi o melhor da zaga Em campo Chega um pra ajudar ele Pô Isso Boa Saiu bem É Lá mais um Mais um Mais um Puta O cara Deixei de fazer o gol Pra tocar Pra esse fresco Não fazer Esse chave Deixei de fazer o gol Mas tá certo Tem que ter tocado Tá bem demais Aí Não sei porque Ele não fez esse gol Deve ser muito ruim A finalização Finaliza muito ruim No geral Foi um bom show Pra gente Chega um já Pra ajudar Vai lá Fica na zaga Fica na área Da Vila Luiz Isso Vamos lá Vamos sair Sem tomar gol aqui Sobe Sobe Sua goleiro Boa Tá tempo de mais um É O jogo já acabou Viu juiz Quando é com ele Ele não acaba Ó Espero contra-ataque Ele não acaba Tá Agora acabou É Passamos Pras oitavas Ou foi pras quartas Não sei Se tem fase De grupo Se essa era Terceira fase Mas o fato É que a gente ganhou Vamos ver Não Aí deve ser Agora a fase Deve ser a fase De grupo Agora Ou é as oitavas Não sei Não sei como é Que vai ficar Então galera Foi esse episódio A gente ficou em primeiro Graças a Deus Mesmo empatando Se a gente tivesse ganhado Era melhor o resultado Ainda pra gente A gente tinha abrido Tinha aberto dois pontos Do Palmeiras Mas a gente ficou A um ponto Do Palmeiras Tem uma gordurinha De um ponto Não é muito Lago grande coisa Mas Chegamos ao topo Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Deixem um like E se inscrevam no canal E desculpem pelo episódio anterior Até o nosso Nosso décimo quinto episódio Quando Decidiremos Quem contratar De fato Pro ataque Tchau Tchau